Oi, hoje eu vim fazer a sua sobrancelha. Vamos lá? Você vai querer mandar alguma coisa ou realmente só manter? Só manter, então tá ok. Bom, vou começar dando uma pintadinha só pra gente ver quanto ela cresceu, onde vou ter que cortar, tá bom? Futeca, 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 futeca. Ela cresceu bastante. Você usou aquele produtinho que eu te falei? Ai, que legal. Ele é bom pro crescimento, né? Mais hidratar também, né? Tem uma boa alimentação. Faz o cabelo, a unha, a pele, tudo melhorar, né? A sobrancelha, os cílios. Mas aquele produtinho, ele ajuda muito, né? Bom, eu vou começar limpando a sobrancelha da água. Yeah, pera, e pla? Ai, se. Que legal oração 궁금acefila. Para o cabelo, ele możliou podereted a dançar sua leveira forma imитаão. Ai, sim, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Ok, então eu vou passar um chãozinho para ajudar a anestesiar um pouquinho incômodo, tá? Ótimo, agora eu vou vir primeiro com esta navalha aqui, ó, para tirar os pelos ao redor dela, depois uns detalhes mais pequenininhos, aí eu venho com a pinça. Essa daqui, inclusive, é um chiqui-chiqui-chiqui. Vamos lá, então. Am I being chilled? Não Bonp ain't, não sei, é um chiqui-chiqui-chiqui. E também Fica 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 Chigri 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 Pega 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 Muito bom Traca 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 Você tem uma sofrancelha muito linda, a minha tá até precisando fazer, não sei se você não vai conseguir, acho que não vai focar. A parte da navalha de amor, agora eu vim com a pinça, tirando os pelinhos que sobraram. Minha traga selanina, então eu... Já ficou bem vermelhinha né, bem vermelhinha. Só falta mais um pouquinho. Só falta mais um pouquinho. Tchau. 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 Agora, eu vou medir a sua sobrancelha, para a gente saber onde a gente deve cortar, não fazer uma canetinha às vezes, deixa eu pegar aqui a minha caneta, eu vou medir aqui, muito bem, vamos medir aqui também, onde ela está terminando, ela tem que sempre acompanhar o finalzinho do nariz, assim, vendo, deixa eu mostrar melhor, acompanha o finalzinho do nariz, para você saber até onde você pode chegar, agora eu vou usar aqui o comecinho dela, tico, 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 o comecinho dela, ó, é aqui, ó, que você mede aqui no meio do nariz, assim, que está com o comecinho da sobrancelha, tá? E no mesmo, no mesmo meio do nariz, você mede o seu arco da comida, vendo, tá vendo? Que é onde normalmente o cliente gosta de deixar mais levantadinho, tá? Aquele alce, né? É isso. Aí o marco aqui também, tico, 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 tico. Bom, ficou certinhas as medidas, agora eu vou cortar e eu já Deixa eu dobrar pra você dar uma olhadinha, tá? Pra ver como é que tá pegando Ok Então... Fica, fica, fica Ótimo, ótimo Agora eu vou passar essa serinha aqui, tá? Essa serinha... Foi a luva, juro que não fui eu Essa serinha é pra manter os seus pelinhos levantados em um lugar Menina, dá um movimento dessa velhinha daqui aqui, só por Deus, né? Eu quero fazer as minhas clientes relaxarem e vai passar em cada motoqueiro Trampix, 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 que só por Deus Vamos agora... Penteando de novo Penteando de novo É com o cabelo, né? Com o cabelo Vem cá Pratico 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 Ok, meu cabelo Eu lembra aquele produtinho que eu te falei? É... eu nem faço bastante, não faço mais nada no meu cabelo Só lavo ele Que ele já seca a aproximada toda do ladinho natural Olha os filhos, você se sicka Tá vendo? Palana sua mulher é maravilhoso Pratico vêeras Muito bem, está maravilhosa a sua sombrancelha, essa aqui é a folha de chamele, tá vendo? Ok, agora para a gente fazer essa estimulação do coágino, aqui tem 3 ml de miacilumida, tá bom? Eu vou aplicar nos pontos altos do seu rosto, aqui na testa, aqui no finalzinho, está vendo? É só uma picadinha, essa substância que tem aqui é maravilhosa para estimular o colágeno, e para daqui a uns anos a gente não ver que a cabela é toda caída, então eu vou aplicar aqui só um pouquinho, tá bom? Isso, agora a gente faz essa massagenzinha, as vezes estoura algum vasinho, mas é normal. Agora um pouquinho na testa também, um pouquinho na testa. Ai, que maravilhosa. Quando tu quiser volta aqui que a gente aplica um pouquinho mais, não mentira, não vou ser uma profissional não, querendo? Então é como tu quiser, tá? É no mínimo, você espera no mínimo 3 meses, e aí quando você quiser voltar a gente pode aplicar de volta, porque é só um estimulante de colágeno, não é nenhuma mini cirurgia, nenhuma plástica, tá? Agora deixa o lado para finalizar. Segura aqui o corinho azul, ó. Pronto. Prontinho. Tá? Esse contorno no olho que você está me pedindo, tá? Ele dura em média um mês, tá? Ele vai fazer um sombreadinho aqui no seu olho. Então, fica um efeito mega legal, tá? Para quem não gosta ou para quem não sabe passar delineador, ele... Isso, mas ele dura um mês em média, você tem que ser educado todo mês, igual a manutenção de unha, manutenção de cílios, tá? E sobrancelha, né? Só que as sobrancelhas a gente faz toda semana. Deixa eu ver como é que está aqui. Vamos lá, então? Vamos lá. Eu vou passar primeiro este daqui, que é o fixador. Este aqui, ó. Ele é o fixador, tá vendo? E depois eu venho realmente com o sombre e a vento. Isso, pode fechar o seu olho. Fecha, pode fechar. Vamos lá, então, para o nosso último procedimento, galera. Para de fazer tanto procedimento nessa cara. A gente vem puxando aqui, para devagar a gente sair do olho. Tá doendo? Não, né? Então, não é bom. Vamos lá. Tá doendo agora? Tá incomodando? É, alguém mexendo no nosso olho com certeza vai incomodar, né? Só por isso que a mão fica, tá no... nos oi da gente. Pronto, agora. Agora, vamos fazer o sombreamento. São procedimentos estéticos bem rapidinhos e totalmente em dolor, né? Aí não tem problema ficar bonita. Quase quebrei meu dente. Me desculpe o barulho. Vamos lá. Agora eu vou vir com o sombreamento, tá? Que é uma canetinha bem fina. Que vai dar cor à raiz dos cílios, tá? Ela parece um delineado, só que bem natural. Vamos lá, então. Minha do céu. Tá sentindo em mim também. Boa mão, Sacred Things não meios, não meios. Não meios só boha. Conta qual exercício. Não é bem. Muito bem, agora a gente vai vaporizar o seu olho para absorver a tinta. Muito bem, a gente também não pode abusar muito da vaporização, porque senão ela vai cegar o seu olho e dar o vaso efeito contrário do que a gente quer, né? Então, a gente só dá uma vaporizadinha assim, ele cega bem rapidinho. Continua com o olho fechado, pode dormir e relaxar, tá bom? Beijo, meu amor. Solange vai cuidar de você agora, até essa tinta cegar e vai te encaminhar para casa, tá bom? Isso, eu vou lá cuidar de outros clientes agora, tá? Quer? Aumento de boca, melhor sossego, outro dia a gente vai, né? Beijo. Solange, não cuida dela primeiro. Ah não, não pode ser.